Fazer casa de botão, o famoso caseado na máquina de costura mecânica também é muito fácil, meus amigos, porque na máquina eletrônica ela faz tudo sozinha mas na mecânica não, nós temos que ajudar a máquina a fazer o caseado Vou mostrar para vocês como é muito simples, vem comigo Primeiro, meus amigos, temos que marcar o tamanho do nosso botão porque existe uma variedade de tamanhos de botão e para isso vou posicionar o meu botão aqui bem no meio dessa linha preta e com a ajuda de uma régua, eu vou marcar 3mm acima e 3mm abaixo Desculpe, meus amigos, mas eu errei o tamanho então eu vou mudar o tamanho do botão, vou usar esse botão esse aqui vai dar certinho, que eu acabei passando da medida vamos lá então Toda máquina tem um ajuste diferente A minha, por exemplo, como diz o desenho, começa fazendo primeiro o lado esquerdo depois a parte do meio de baixo depois o lado direito e depois o número 4, que é a do meio, a parte de cima E aqui no seletor, você tem que colocar na posição 0, menos 0 ou mais 0, vou deixar aqui no meio e nesse outro seletor, vamos começar no número 1 como eu disse, depois voltamos para cá número 2, depois fazemos o 3 depois voltamos no meio de novo, finalizando com 4 muito simples, vamos lá, primeiro eu vou ligar a minha máquina vou colocar a minha sapatilha, lembrando que essa parte aqui que tem esses pontinhos vermelhos é para frente eu gosto de passar a linha, gente, por dentro da sapatilha não é necessário, mas eu gosto de passar, porque essa máquina mecânica, a linha foge muito fácil, né? então para evitar eu prefiro passar pronto a minha máquina, ela começa fazendo primeiro o lado esquerdo, né? então vou colocar o seletor o lado número 1 o lado esquerdo vou posicionar aqui a minha sapatilha deixa eu abrir aqui o meu desenho com o botão em grande, ó ficou bem grandinho vai começar aqui lembrando sempre que a gente tem que ajudar a máquina, tá? ela não é uma máquina eletrônica como a Singer Heavy Duty ela é uma máquina mecânica então, eu coloquei o seletor no número 1 que vai fazer o lado esquerdo vamos lá vou indo até o meu desenho quer dizer, no final do meu desenho lembrando, deixar sempre a agulha levantada agora eu vou virar o seletor para o número 2 e aqui somente 5 pontinhos é o suficiente com a mão mesmo virando o volante para frente eu vou fazer os 5 pontinhos 2 3 4 5 suspendi a agulha vou colocar o seletor agora na posição de número 3 vai fazer o lado direito do caseado ela, automaticamente ela vai fazer uma ré sozinha vamos lá vou só apertar aqui o pedal da máquina viu? ela vai de ré aí você tem que ver aonde você tem que parar ó passei um pouquinho mas não tem importância agora eu volto de novo opa para o número 2 que é o número 4 vou fazer a par de cima que é o desenho do meio 5 e pronto como eu passei eu vou fazer o seguinte eu vou voltar para o número 1 e vou completar o que ficou faltando que eu passei na minha ré pronto é só retirar e está pronto o nosso caseado fácil simples de fazer não há nenhum bicho de sete cabeças fica um caseado minha gente ó muito bonito muito lindo olha o outro lado e para abrir o caseado para quem não tem experiência é muito fácil vamos colocar aqui um alfinete ó em qualquer lado do seu caseado coloquei o alfinete vou pegar um abridor de casas que é essa pecinha aqui vou furar e vou rasgar até encostar no alfinete não passa daqui ele protege aí você retira o alfinete e sempre acontece de ficar uns fiapos ó aí você faz o seguinte você dobra aqui puxa os fiapos e corta depois ele não vai desfiar mais tá prontinho minha gente nosso caseado deixa eu pegar aqui o meu botão meu botão é reserva né que não ia ser esse botão ia ser um outro ele passa certo fácil bonito e simples de fazer tá bom meus amigos e esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado se gostou deixa seu like e se não for inscrito se inscreva no nosso canal e seja bem-vindo que eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo tchau